Vamos mudar de assunto, um caminhão carregado com defensivos agrícolas capotou hoje próximo à barragem de Nova Ponte e a polícia informou que o veículo estava em alta velocidade antes do acidente. Vinícius Lemos traz os detalhes desse caso pra gente. Vini, boa noite pra você. A polícia tirou essa informação com base em depoimentos ou foi uma análise no local do acidente? Aparentemente, na verdade, a conclusão é apenas inicial, viu Lu? Boa noite pra você, boa noite a todos. O acidente aconteceu no quilômetro 99 da MG 190, próxima à Nova Ponte, e o motorista acabou morrendo nesse acidente. A dificuldade disso tudo, Lu, é porque não há testemunhas do acidente, então fica difícil saber o que realmente aconteceu. Ainda assim, inicialmente, a possibilidade é de que os freios do veículo tenham tido qualquer tipo de problema, até porque, segundo a primeira análise, era muito alta a velocidade do veículo no momento em que ele acabou capotando. Os defensivos agrícolas, as embalagens não foram violadas no acidente. No entanto, foi feita toda a segurança e foi isolada toda a área para que seja feita o todo a retirada dessa carga e não haja nenhum tipo de contaminação ali daquela área. Por isso, ela foi isolada e está sendo acompanhada ali, toda a retirada desses produtos, desses defensivos agrícolas. Também, a partir desse isolamento, foi retirado o corpo do motorista, que, infelizmente, acabou falecendo aí por conta desse acidente muito grave ali próximo à Nova Ponte, viu, Lu? Pois é, mais um acidente grave registrado. A gente tem acompanhado os perigos das estradas mineiras. Todos os dias estamos noticiando aqui vários acidentes, muitas vezes causados pela imprudência dos motoristas, outras vezes isso tudo logicamente aliado às péssimas condições de alguns trechos aqui nas nossas estradas. Uma triste realidade que reforça o pedido da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar de Trânsito também, que sempre pede para que os motoristas respeitem os limites de velocidade, respeitem a sinalização e lembrem-se a todo momento que o motorista, quando sai de casa, ele não é responsável só pela sua vida, ele é responsável pela vida de todos que estão na estrada. Essa tragédia aí aconteceu, movimentou muitas equipes de resgate que montaram uma verdadeira operação ali no trecho para tentar normalizar a situação. Então, infelizmente, terminou de forma trágica mais uma vítima aqui na nossa região que perdeu a vida por conta de um acidente de trânsito.